Deus está aqui, aleluia, Tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como a manhã que se levanta, Tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Deus está em mim, aleluia, Tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como a manhã que se levanta, Tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Deus está em nós, aleluia, Tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como a manhã que se levanta, Tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Obrigado.